E olha, hoje a aparição de Nossa Senhora Aparecida completou 300 anos. Em Arassatuba, o dia foi de muita devoção. O tradicional passeio de barcos pelo rio Tietê, que é realizado todos os anos, teve recorde de público. Dizem que fé não se explica, se vive. As amigas Mari Odete e Ana Paula sabem muito bem disso. Juntas, elas percorreram quase 20 quilômetros a pé para participar da festa em louvor à Nossa Senhora Aparecida. Muita fé, muita reflexão, agradecer tudo que a gente tem, todas as oportunidades e Nossa Senhora é aquela que guia a nossa vida, o nosso caminho. Nós estamos desde as 4 da manhã caminhando. Ano passado vim pagar promessa, esse ano estou vindo mesmo por devoção à Nossa Senhora. Depois de quase 5 horas de caminhada, as duas chegaram às margens do rio Tietê, onde se juntaram ao grupo de oração do Terço. Elisângela trouxe toda a família para participar das homenagens à padroeira. Tem que ter pensamento em Deus, tem que agarrar Nossa Senhora, porque hoje o mundo está muito perdido, só eles mesmo para nos ajudar, para caminhar as crianças, a família. Significa muitas graças e bênçãos mesmo que a gente tem recebido ao longo de todos esses anos. E a maior prova disso é que a cada ano aumenta e aumenta muito o número de devotos, de fiéis que vêm participar. Em seguida, nas mãos do padre Orlando Maffei, a imagem percorreu as águas do Tietê, acompanhada por cerca de 40 barcos, público recorde na tradicional barqueata. Depois de aproximadamente 15 minutos, a imagem da Nossa Senhora faz a primeira parada aqui no condomínio Copacabana, onde é aguardada por centenas de pessoas. A imagem passou por outros condomínios de ranchos, até encontrar um grupo de motociclistas que a escutou até a paróquia Santana, onde uma missa foi realizada em homenagem à padroeira do Brasil. Um momento muito importante para nós católicos, porque é a padroeira do Brasil, é a nossa santa, que a gente deve toda a devoção a ela. Eu sou devota de Nossa Senhora e meu intuito é exatamente esse, rezar e homenagear.